Vamos agora à resolução de uma inequação do tipo quociente. Então, seja, por exemplo, essa inequação x2 menos 3x menos 4 sobre 10 menos 2x menor do que zero. Bem, aqui devemos chamar a atenção que quando eu tenho uma inequação com variável no denominador, não podemos eliminar os denominadores. Vejamos, para eliminar os denominadores, eu deveria multiplicar ambos os membros da inequação por 10 menos 2x. Mas não sabemos os sinais do 10 menos 2x. Eu não sei se 10 menos 2x é positivo ou ele é negativo. Na verdade, ele é positivo para alguns valores de x e negativo para outros valores de x. Não posso nem sequer, por exemplo, multiplicar em cruz, como eventualmente algum aluno poderia pensar, imaginar. Então, só nos resta chamar o numerador de y1, o denominador de y2 e estudar os sinais desta fração. Então, sempre que lembrar, houver variável no denominador, não se podem eliminar os denominadores. Como exemplo, vejamos aqui a resolução do exercício 150, item H, o livro Exercícios de Matemática, volume 2. Então, temos aqui uma inequação fracionária e temos aqui 4 funções. No numerador, temos uma função polinomial do primeiro grau e duas do segundo grau. E no denominador, uma função polinomial do segundo grau. Bem, chamando então de y1, y2, y3 e y4 essas expressões, como já fizemos nas inequações tipo produto, deveremos estudar individualmente os sinais de cada expressão, de cada função, para depois, finalmente, estudar os sinais desta fração em um quadro de sinais. Bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, y1. y1 igual a 2x menos 1, igualando a zero, é uma função polinomial do primeiro grau. Temos aqui uma raiz, que é 1.5, e o gráfico eu sei que é uma reta, uma reta inclinada. E ela pode ser uma função crescente ou decrescente, dependendo do sinal do A. Como A aqui vale 2, eu vou ter uma reta inclinada, que é uma... nós temos aqui uma função crescente, né? Aqui um ângulo agudo, né? Formando aqui com o semi-eixo positivo do x. Na raiz eu sei que o y vale zero, né? E quando x for maior que 1.5, então, o y é positivo. E para x menor que 1.5, eu vejo aqui que o y é negativo. Bem, guardamos, então, os sinais do y1 e vamos para os sinais do y2. O y2 é uma função polinomial do segundo grau. Eu posso aqui igualar a zero, determinarmos aqui as raízes, que são mais ou menos 3. E colocando essas raízes aqui no eixo x, né? Para x igual a menos 3 ou x igual a 3, eu sei que esse y2 aqui será igual a zero, né? As raízes são os valores que anulam a função. O gráfico é uma parábola, né? O a é positivo, o a vale 1, com cavidade voltada para cima. E aqui, então, analisando os sinais. Para x menor que menos 3, o y é positivo. No intervalo das raízes aqui, o y é negativo. E para x maior que 3, então, o y é positivo. Vamos aqui agora analisar os sinais do y3. O y3 é x ao quadrado mais 2. Se eu igualar a zero, x ao quadrado mais 2 é igual a zero. x ao quadrado será igual a menos 2. Então, x será mais ou menos raiz de menos 2. Ora, raiz quadrada de menos 2 não é um número real. Se eu fosse aqui achar o delta, o discriminante, o delta, descobriria, então, que o delta é negativo. E chegaria à conclusão, então, que essa função não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Então, colocando aqui o eixo x, né? Eu não vou colocar nenhum valor aqui, porque não há raízes. Mas eu sei que o gráfico é uma parábola, então. O a aqui é positivo, com cavidade voltada para cima. E como não há raízes, como o delta é negativo, a parábola não intercepta o eixo do x. Ela não intercepta o eixo do x. Então, está aqui. E aí eu vejo, então, que o y é sempre positivo para qualquer valor de x. Então, o y, ele é sempre positivo. Analisando, finalmente, então, os sinais do y4. Y4 é 2x2 menos 2x menos 6x menos 8. Igualando aqui a zero, eu caio e recaio numa equação do segundo grau. Poderíamos aqui dividir tudo por 2, se eu quisesse. Aqui não foi feito, mas, enfim. Encontramos aqui as duas raízes, menos 1 e 4. Colocando aqui esses valores no eixo x. Então, para x igual a menos 1 ou para x igual a 4, o y4 será igual a zero. A parábola tem concavidade voltada para cima, porque o a vale 2, ele é positivo. Então, é só colocarmos aqui os sinais. Fora do intervalo das raízes aqui, eu vejo que o y é positivo. E no intervalo das raízes aqui, eu vejo que o y é negativo. Então, temos aqui, y1 é uma função do primeiro grau. Temos o y2, cujas raízes são mais ou menos 3. e o y3 não tem raízes reais, ele é sempre positivo. E o y4, cujas raízes são menos 1 e 4. Vamos, então, aqui, escrever y1 vezes y2 vezes y3, dividido por y4. Esse aqui é um resumo da nossa inequação. E eu quero que essa fração seja menor ou igual a zero. E uma próxima página, analisando aqui o quadro de sinais. Repito aqui a nossa fração, que tem que ser menor ou igual a zero. E o quadro de sinais, temos, então, todas as raízes aqui colocadas em ordem crescente. Então, menos 3 e 3. Meio, que é a raiz do y1. E assim por diante. Então, vamos lá. Primeira linha, sinais do y1, que era uma função polinomial do primeiro grau. A raiz era meio. Copiando aqui o resumo que estudamos anteriormente. Então, para x maior que meio, o y é positivo. Para x menor que meio, o y é negativo. Os sinais do y2, as raízes eram menos 3 e 3. No intervalo das raízes, o y é negativo. Fora do intervalo das raízes, o y é positivo. Lembrando aqui que estamos colocando com asterisco os valores que anulam a função. Sinais do y3. Lembrando que o y3, o delta era negativo. Era uma função polinomial do segundo grau com delta negativo. E o y era sempre positivo. E o y4, que está aqui no denominador. As raízes eram menos 1 e 4. Menos 1 e 4. No intervalo das raízes aqui, o y é negativo. Fora do intervalo das raízes, o y é positivo. E agora, estudando aqui a fração. y1 vezes y2 vezes y3, dividido por y4. Temos aqui o numerador e o denominador. E temos aqui a fração. Bem, então temos aqui, estudando em cada intervalo, os sinais da fração. Temos aqui, menos com mais, com mais, com mais, a fração será negativa. Menos com menos, com mais, com mais, a fração é positiva. E assim por diante, estudando os sinais em cada um dos intervalos. Para x igual aos valores das raízes, vejamos aqui. O y4, pelo fato de estar no denominador, quando ele for igual a zero, e o y4 é zero quando? Quando x for menos 1 ou quando x for igual a 4. A fração não existe. A fração não existe quando o denominador é igual a zero. Então, x igual a menos 1, aqui eu vou colocar que a fração não existe. e x igual a 4, eu vou colocar aqui que a fração não existe. Para os demais valores, a fração será igual a zero. Por quê? Se o y1 ou o y2 ou o y3 for igual a zero, então eu sei que a fração vale zero. Colocando aqui o asterisco, lembrando que a fração se anula para estes valores. Queremos, então, que a fração seja negativa, seja menor que zero ou igual a zero. Bem, a fração é negativa, então, aqui nesses intervalos, e a fração é igual a zero para x igual a menos 3, para x igual a meio ou para x igual a 3. Para x igual a menos 1, eu coloco bola vazia, porque a fração não existe, e para x igual a 4, também bola vazia, porque a fração não existe. Então, temos que a resposta seria x pertence a R, tal que x é menor ou igual a menos 3, ou x está entre menos 1,5, ou x está entre 3 e 4. Portanto, 3 menor ou igual a x menor ou igual a 4.